Olá, meus otomodates! Muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando se eu faço consultoria ou dou assistência pra ver se o nome delas está no blacklist ou não. Infelizmente, no momento que estamos passando agora, muitas pessoas talvez não conseguiram pagar alguma coisinha e eu queria ajudar muitos, só que me falta um pouco de tempo. Então, eu pensei aqui comigo, eu vou dar uma aula, tá? Explicando passo a passo como você pode pesquisar se o seu nome está na blacklist ou não. Não vai ser gratuito, tá? Me desculpe, essa aula vai ser cobrada uma taxa, é 1.900 ienes mais imposto, então dá 2.090 ienes e vai ser realizado no dia 5 de agosto, às 8 horas da noite. Essa aula vai ficar gravada também, então quem quiser fazer essa aula e não puder, também pode comprar essa aula depois. Só que eu só vou responder ao vivo, então somente quem comprar a aula pro dia 5 de agosto, às 20 horas da noite, às 8 horas da noite, que vai poder tirar as dúvidas ali comigo, né? Vai fazer ali junto comigo o cadastro, né? Porque você precisa enviar os seus, tem que fazer um cadastro pra você enviar lá pras instituições, são 3 instituições que fica registrado a sua situação de crédito. Então, somente quem participar das aulas ao vivo que vai poder tirar todas as dúvidas comigo. Então, eu te aguardo no dia 5 de agosto, às 8 horas da noite, tá? Vou deixar um link aqui na descrição pra você acessar, enviar a sua matrícula pra mim, que daí eu te passo como que vai ser a forma de pagamento, tá bom? Eu te aguardo lá, hein? Ah, e antes que eu esqueça, a aula, a minha aula é 2.090 ienes, mas fora isso, você vai ter um gasto de 3.000 ienes, que é 1.000 ienes por instituição, instituição, desculpa, são 3 instituições, então são 3.000 ienes. Fora essa taxa, cada taxa tem RECOE, então na verdade são 3.300 ienes. Fora também as taxas do selo, tá? Então, você vai gastar um pouquinho a mais, coloca aí uns 3.500, 4.000 ienes aí no seu orçamento. Fora essa aula ao vivo, tá bom? Então, novamente, deixa eu me desculpar por não poder fazer uma consultoria individual, um por um, né? Poder acompanhar você, mas realmente meu tempo está muito limitado. Então, essa foi uma forma que eu consegui de ajudar a todos que me mandaram mensagem e também consegui fazer um preço mais acessível, porque uma consultoria minha particular é um pouquinho azedinha, tá? Então, dia 5 de agosto, às 8 horas da noite, te aguardo lá. Até mais!